Um projeto da Escola Municipal Unita Garibaldi, aqui de Novo Burgo, envolve pais, professores e alunos no aprendizado da comunicação. Confira na reportagem de Graziella Salles. Sou importante, me comunico, faço a diferença. O projeto que iniciou em março deste ano, o objetivo é ensinar os alunos a origem da escrita e os processos de comunicação. A importância da leitura, da escrita, para eles descobrirem tudo isso. Na verdade, começou com um vídeo sobre a origem da escrita, eles conheceram a história dos homens das cavernas. A partir de lá, a gente tem muito pesquisado em livros, porque o laboratório de informática nem sempre tem horário para todos durante a mesma semana. Então, é muito em livros, em casa, eles conversam, os pais também participam com alguma coisa. Eu procuro muito, as professoras também procuram muito em casa, a gente traz para a escola e é uma troca, é uma troca de materiais. Além da participação dos alunos, o projeto trouxe os pais para dentro da escola. Um projeto de um ano todo, com envolvimento total dos alunos, um planejamento bem integrado das professoras. E a gente percebeu também que os pais se envolveram nesse trabalho. A aula integrada desperta interesse nos alunos, que além de aprenderem técnicas de comunicação, viajam pela história. Acho que ele está ajudando no nosso desenvolvimento, para a gente aprender a mais de outro lugar. A gente vem trabalhando também com jornal, a gente já foi no jornal, a gente fez um jornal do Fanzine. E a gente está trabalhando bastante com a escrita no jornal também. É muito legal, a gente trabalhou sobre o Egito, sobre as pirâmides, os sarcófagos também, os domínios das cavernas. Foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.